Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! Muito bem pessoal, então no vídeo de hoje eu vou ensinar aí a vocês a pedido do Gustavo Silva como colocar o ar-condicionado da Elgin para gelar sem parar, ok? Então é o seguinte, o Gustavo Silva deixou aí esse comentário dizendo que quando liga o ar-condicionado ele um certo tempo desliga, não é? E creio eu que isso esteja ocorrendo porque, por exemplo, ele está usando a função conforto do controle do ar-condicionado do Elgin não é que tem, que no controle nós temos esse sensor aqui. Então essa função conforto, se nós não soubermos utilizá-la, ela vai acabar nos atrapalhando. Porque é o seguinte, essa função serve para você que tem um cômodo muito grande e vamos supor, lá no último local do cômodo o ar não gele muito bem, não vá muito ar para você, né? Então essa função conforto vai servir para essa ocasião porque aí você vai programar o controle para o conforto e vai deixar o controle apontado para o ar e ele vai disparar o ar apenas quando lá naquele local onde o controle está já tiver atingido a temperatura que deveria atingir, ok? Então é o seguinte, em uma instalação incorreta pode ter acontecido do técnico ter instalado o controle em uma posição fixa muito próximo ao ar-condicionado e a função conforto pode estar ligada. Então, quando ele chega à temperatura naquele local onde está no controle ele dispara o ar e faz o ar não gelar mais para frente, entendeu? Então, desde já nós vamos desligar a função conforto e vamos fazer mais alguns ajustes para o ar ficar gelando direitinho aí o cômodo, tá bom? Por igual, então vamos lá. Então, pessoal, para o ar-condicionado ficar gelando muito, vocês vão fazer exatamente essa configuração, que também é válida para qualquer ar-condicionado. A primeira coisa é colocar ele no ciclo gelado, frio na verdade, não é? Ele está aqui no automático, tá vendo? Essa setinha aqui está apontando para essa função aqui, que é a função número 1, que é a função automática. Então, nós vamos tirar ele do automático e vamos colocar na segunda função, que é a função frio, deixar o ar-condicionado gelando frio. Próxima coisa que nós vamos mexer é a temperatura. Com essas teclas aqui de ajustes, nós vamos colocar no 16. Vamos supor que ele esteja, por exemplo, no 20. Então, o que é que eu faço? É apertar nessa tecla aqui de... para descer a temperatura até o número 16, tá bom? A próxima coisa que vocês vão fazer é colocar a temperatura do ventilador no máximo, tá bom? Para ele ficar apontando aqui para a intensidade número 3, tá vendo? Aqui essas três barras. Vocês vão posicionar essa seta da mesma forma que ela está aqui no meu. Só apertar o botão velocidade até ela se posicionar lá no local onde tem as três barras, tá bom? Outra coisa que você vai fazer é apertar no botão conforto, para ele desativar a função conforto. Não tem nenhuma marcação nem no display do controle, nem no display do ar-condicionado. Então, vocês vão ter que aí tomar cuidado com essa função, porque ninguém sabe se ela está ativa ou se ela não está ativa, tá bom? Então, aqui no meu caso, ela não estava ativa. Então, como eu apertei em conforto, ela passou a ficar ativa. Então, agora eu vou apertar nela de novo para ela desativar, ok? Então, vocês vão saber aí se o seu ar-condicionado está na função conforto ou não, é com uso. Tá bom? Vendo aí a experiência. Então, agora é só mandar o ar ligar apertando aí na teclinha vermelha. Vamos lá. Tecla vermelha. Ok. Não está lá ligado o ar. Deixa eu focar melhor. Pronto. Então, é isso. Então, agora o ar-condicionado Helvin vai gelar muito, ok?